Bom, pessoal, chegando para conversar um pouquinho sobre os filhotes, os últimos. Última filhotada. Aqui nasceu bem clarinho, até falei no outro vídeo. Mas está começando a ficar com uma corzinha mais normal. Será que vai ser uma canelinha fraquinha? Ou é só a peninha mesmo que vem umas peninhas brancas no começo? E agora já está escurecendo. Mas aqui nasceram os dois no mesmo dia. E acho que tem peninha branca um dia depois. Para vocês verem a diferença de tamanho que já dá. Já retirei o ovinho que estava aqui no meio. Não tem mais ovinho. Eles não estão mais com risco de esmagamento. Mas uma característica da linha do Fibra. Que não são todos os filhotes da Doce. Mas do Fibra, sim. Que é isso aí. Saltam para fora. São bem competitivos para pedir comida. Já estão anilhadinhos. A linha dourada de um lado. E as espadas do outro. Mas é uma filhotada aí que está agradando. O que nós vamos fazer para eles agora? Já passaram por cima. Porque a gente tem que estar atento para servir todos. O que vai ser agora? Papinha bem grossa. Vou colocar a papinha praticamente um cimento. Apesar da idade deles. Terem feito cinco dias a poucos dias. Aliás, feito cinco dias hoje. E ter nascido a poucos dias. Eu já vou aplicar a papinha mais forte. A papinha com menos água possível. Porque o papinho deles já está normal. O papinho deles já coloca. O papinho deles já incha. E fica deslocadinho. Eu vou aplicar agora para vocês aqui a seringa. Colocar a seringuinha neles. Não montei ainda. Está aí nossos apetrechos. A água morna. Aqui a seringuinha ponteira 2.0. A gente recebe a seringuinha de 3 ml. E a papinha aí. Comprei a promoção. Uma barata ainda. E a papinha para a gente colocar. Essa seringa que vem dentro. Eu não uso. E tem dado uma dessas aqui pessoal. 400 gramas por ninhada. De 3 a 4 filhotes. Então é papinha para caramba. 400 gramas entre 3 filhotes. Em 30 a 40 dias. É bastante coisa pessoal. Então agora eu vou pegar. Vou encher o papinho. E depois mostro para vocês como é que eu deixo. Para essa quantidade pessoal. É uma colher. Das pequenininhas. Cheia. E a princípio. 3 seringas de água. As vezes não chega a ser 3. Vou colocar mais um pouquinho. 3 seringuinhas de água. Vou tentar. Bater o ponto aqui. Para mostrar para vocês aí. Qual é o ponto que eu gosto de dar. Quando eu quero dar uma papinha. Tipo cimento para eles. Qual é a vantagem dessa papinha. Quanto mais pó. E menos água. Mais rápido eles ganham peso. Então não tentem fazer uma sopinha. Sopinha só quando eles são filhotinhos. Ainda estão em adaptação. Estão bem novinhos. 2, 3 dias. Quarto dia. Eu já começo a testar uma. Cimentinho. E agora no quinto dia. Vai ser um. Um cimento que eu vou dar para eles. Uma papinha bem grossa. Vou só acertar o ponto aqui. Já mostro para vocês. Vamos agora mostrar o ponto. Vocês estão vendo aí. Ela não está aguada. Parece um mingau grosso. Então o que tu coloca lá. Ela não se ajeita. Ela não está ali. Ela está bem grossinha. Enquanto eu vou colocar. Não sei se eu consigo colocar com o dedo só. Mas é difícil até para vir para a seringa. Vocês estão olhando a seringa aí. Foi ar. Bem no finalzinho foi ar. Mas é isso aí. É dessa aqui que vai ajudar. Olha lá. Enquanto sai chega a sair. Grudada na seringa. Esse é o ponto que eu acho melhor ajudar pessoal. Esse ponto aqui. Garante pelo menos uma hora e meia. Assim com cinco dias. Pelo menos uma hora. Até uma hora e meia de saciedade. Quer dizer que eles demoraram bastante para fazer a digestão. Quer dizer que eles não pegaram o líquido. Que o líquido. Se tu der uma papinha aguada. Em 30 a 40 minutos. Eles estão pedindo de novo. Porque aquilo passa reto. E faz uma molha assada. As fezes ficam tudo molhado na volta. Por causa da papinha errada. Então por isso que eu gosto dessa papinha. Porque ela dilui bem. Isso aqui da Renda das Aves. E eu consigo fornecer bem grossa. Eu preciso dar menos vezes por dia. Porque eu vou dar de uma hora e meia. Até duas horas em duas horas. Então menos vezes eu preciso vir aqui. Fornecer a papinha. E quanto mais pode pegar. E mais rápido eles ganham peso. Agora eu vou encher o papinho. Mostrar até onde eu deixo o papinho cheio. Retornando. Agora eles já vão direto para a posição de dormir. Esse foi o extrato que eles fizeram em quatro horas. E essa é a situação dos papinhos. Está muito cheio. O pessoal quando eles param quieto assim. É porque deu tudo certo. Entendeu? Ó. Estão quietinhos. Eu costumo às vezes fazer uma limpeza de bico. Ó. Tem gente querendo mais. Não cabe mais meu filho. O outro tá aqui não. Põe aí ó. Eu largo só uma gotinha lá para ele parar de pedir. Mas está muito cheio pessoal. Muito cheio. Não precisa mais dar mais nada. Mas esse. Opa. Esse é o ponto. Que eu deixo eles. Ah. Está muito cheio. Está muito cheio. Pessoal. Vocês estão pedindo. É porque está indo normal. Esse é o ponto que eu consigo deixar. Papinho bem sólido. Aqui uma hora. Uma hora e meia. No máximo. Eles estão berrando de novo. E é a hora da gente ter um descansinho. E fazer outras coisas aqui no criatório. Mas está aí. Essa é a minha paixão. Eu gosto de criar assim. Desse jeito. Sai daí muito manso. Só botar aqui na estufa. Cinco para seis dias. Trinta e cinco graus. Já podemos atualizar. Trinta e quatro graus. Começa em trinta e oito. Vai baixando um grau por dia. Como eu não quero deixar muito frio. Estou baixando aos pouquinhos. Mas está aí. Trabalho feito. Criatório Rodrigo de Pola. Sobrou um pouquinho de papinho aí. Para dar. Começada para eles na próxima. E uma hora. Uma hora e pouco. Não tem problema nenhum. Quando eu tenho papinha. De três em três horas. Quatro em quatro horas. Eu jogaria fora. Mas deixar aqui uma hora. Uma hora e dez. Uma hora e vinte. No máximo uma hora e meia. Não tem problema nenhum. Vou só completar a seringa. E depois lavar os potes. É isso aí. Criar e preservar. Esse é o caminho. Um abraço. Tirando uma dúvida. Pessoal vê como é que tu deixa. Deixa assim ó. A partinha de metal dentro da água. A água limpa. A seringa cheia para aproveitar o restinho. E o resto já foi lavado. É só colocar aí que já está tudo prontinho. Agora que eu já cuidei daqueles. Agora é hora de cuidar daqueles outros lá. Botar uma aguinha e tudo. Que esses já são os apartados da fêmea que não estão mais pedindo papinha. Esses são os que vão agora ganhar uma banheirinha. Botar um pepino. E é isso que eu vou fazer agora nesse intervalinho que eu tenho aqui entre um serviço e outros. Que eu consigo dar uma passadinha em casa. E ainda descer lá para ver se consigo galar o Venezuela em uma das duas fêmeas que eu estou tentando passar ele. Tá meus queridos. Um grande abraço a todos. Tchau.